Fala galera, e pagando mais uma promessa, hoje eu estou aqui no centro de lazer Engenheiro Goulart mais conhecido como Parque Ecológico do Tietê e eu vou fazer um vlog super legal pra mostrar pra vocês, vem comigo eu sou o Vinícius Machado e bem-vindos ao meu canal E gente, no começo de cada vídeo eu sempre lembro vocês de mandar aquele joinha, se inscrever no canal e acionar as notificações, porque assim vocês me permitem trazer cada vez mais conteúdo pra vocês e esse ano vai ser bom negócio, hein? quem não conhece esse parque, ou só ouviu falar, acaba tendo uma má impressão por causa do nome Tietê e acaba lembrando do rio Tietê, que é um rio poluído mas na verdade esse parque aqui é impressionante, impressionante mesmo e é exatamente essa área de conservação que faz com que o Tietê não seja pior ainda e a começar também, que é um ótimo lugar pra trazer crianças o parque é bem grande, tem muita coisa pra se fazer e tem até trenzinho pra você passear, olha o trem chegando aí e os banheiros são até coloridos, olha que legal ali atrás e agora eu tô chegando aqui na parte do lago que é uma das principais atrações aqui do parque, pela beleza o pessoal gosta de vir aqui sentar, fazer um piquenique, curtir a natureza e do lado de lá tem até uns pedalinhos, eu vou chegar lá pra mostrar pra vocês pessoal, aqui tem aluguel de pedalinho, aqui do lado do lago os pedalinhos estão em boas condições, estão bem bonitos achei bem legal e ali na frente, vou aproximar pra vocês verem tem uma empresa que aluga bicicletas tem bicicleta familiar, bicicleta individual ó, o trenzinho tá parado aqui agora e a gente vai dar a volta no lago começamos a fazer a trilha aqui do lago é uma trilha bem aberta, bem gostosa bastante gente praticando corrida aqui vamos ver o que mais nos espera é galera, olha esse visual aqui, o lago e ali atrás um pedacinho de São Paulo vê que interessante, São Paulo tem essas nuances, né e bora andar que o dia não tá ganho acabou muito de passar do lado de um senhor aqui agora é que tem muito bicho, muitos animais, né a fauna é bem rica o cara tava com uma objetiva ali que tinha quase um metro provavelmente pra tentar fotografar animais, pássaros achei bem legal aí pessoal, saindo da trilha aqui agora tem esse espaço aqui que chama Ilha dos Macacos tem uma ilhazinha aqui próxima da margem onde vem, vem alguns macacos não sei se vai dar pra ver agora tinha dado uma chovidinha aqui vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa bem, essa é a ilha mas os macacos hoje não estão muito no barato de aparecerem vou chegar mais ali pro lado ver se eu acho alguma coisa desse lado aqui não tem nada mas o meu amigo acabou de ver do outro lado tô voltando lá então pessoal tentando mostrar pra vocês aqui tá um pouquinho longe vou tentar aproximar na edição mas tem ó acabou de pular um ali na árvore tá vendo? olha lá de novo embaixo dele tem um que tá meio dormindo espero que vocês estejam conseguindo ver tentar chegar mais pertinho aqui ó dá pra ver agora né? espero realmente que sim tá descendo ali bem legal né? espero que vocês tenham conseguido ver e essa ilha tem uma história curiosa em algum momento anos atrás um macaco pulou em cima de um pato e o pato desesperado acabou vindo pro lado de cada margem e libertando o macaco esse macaco teve que ser levado pra outro lugar porque senão ele ia ensinar os outros a fazer o mesmo e escapar da ilha aí acabei de ser questionado aqui mas o macaco não sabe nadar? bem gente, pelo jeito, pela história não quem me contou isso foi um amigo que vivenciou isso então mas aí pessoal aí que manja aí coloca nos comentários os macacos sabem ou não sabem nadar? ó pessoal saímos agora de uma bifurcação aqui ali atrás estão os guardas é uma continuação da trilha dali até o fim da trilha teria mais 6 km só que o segurança informou que não está muito seguro ir por ali porque não tem nenhum tipo de segurança e que ele sugeriu que a gente não fizesse isso hoje eu vou ficar devendo pra vocês mas em algum momento eu vou voltar e fazer essa trilha completa aí vou ver alguma maneira de fazer isso de uma maneira mais segura de qualquer maneira a gente está andando aqui andamos uns 3 km lá acho que deve ter mais um mais ou menos até chegar no final da trilha vamos ver já conto pra vocês é interessante que nem parece que a gente está em São Paulo puta de um lugar bonito muito barulho de aves uma paz danada estou gostando pra caramba aqui do parque fazia muitos anos que eu não vinha aqui e pensar que a gente está aqui na zona leste aqui próximo por exemplo do centro de treinamento da portuguesa e do Corinthians do lado da rodovia dos trabalhadores a Ayrton Senna e consegue ter um lugar tão gostoso quanto esse aqui vou até dar uma girada aqui está muito legal esse lugar aqui olha fala aí nos comentários o que vocês estão achando vocês conheciam esse parque? não sei se vai dar pra ver aqui estou tentando mostrar pra vocês aqui um tatu olha isso gente deu pra ver? olha lá está correndo de medo da gente olha o tatu que da hora e eu sempre falo as recompensas que as trilhas dão pra gente são essas por exemplo encontrar um animal selvagem selvagem não estou dizendo não é que é um animal bravo mas um animal que está na selva que está com seu habitat natural ganha aí o dia hoje e o parque ecológico do Tietê é um espaço verde muito importante aqui pra região metropolitana de São Paulo enquanto esse vídeo terminar vocês vão entender por quê gente esse parque é muito grande então com certeza eu não vou conseguir mostrar o parque todo pra vocês eu vou mostrar alguns pontos mais legais pra quem gosta de andar acho que já está valendo a pena porque vocês estão vendo eu fazer umas caminhadas bem legais aqui e na próxima eu vou ver se eu venho de bicicleta pra poder mostrar o tamanho do parque porque é tão grande que eu não conseguiria mostrar tudo andando em um vídeo só na parte 2 eu mostro tudo prometo mas fica aí que tem muita coisa pra vocês verem ainda e após 4 quilômetros estamos chegando aqui no fim da trilha infelizmente não deu pra fazer inteira os outros 6 quilômetros estão numa área de risco então a gente preferiu não fazer mas eu tô chegando agora no lugar onde eu comecei esse vídeo aqui dizendo que eu estava aqui no parque não sei se dá pra ver a parte de trás daquela placa ali tá o estacionamento tá aqui do lado e agora eu vou mostrar umas outras coisas pra vocês aí fiquem comigo muita área verde aqui muita área espaço pra você descansar você vê as famílias ficam ali deitadas curtindo a natureza tem um playground bem legal pras crianças um parque ótimo pra você vir com a família galera acabei de visitar aqui o museu do Tietê cara que lugar incrível mostrando toda a história do Tietê de uma época que ele foi navegável de uma época em que se podia nadar no rio Tietê e também dos clubes de regatas como o Corinthians que todo mundo já sabe né o Corinthians era um clube de regatas no início o clube de regatas Tietê e o clube Speria o clube Speria hoje em dia a gente conhece como um local de eventos mas todos esses locais usavam o Tietê como lazer e também pra competição esportiva uma pena que eu não pude filmar lá dentro mas eu vou deixar algumas fotos aparecendo aqui pra vocês enquanto eu falo antes de voltar a mostrar o parque do Tietê pra vocês sensacional se vierem no parque do Tietê tem que ir até o museu uma lição de história e de sustentabilidade agora tô chegando aqui num lugar super legal pra trazer crianças que é o Salão das Curiosidades nesse mesmo espaço tem uma academia e biblioteca o museu ou o Salão das Curiosidades proporciona uma viagem no tempo com peças e maquinários antigos como videocassetes, caixas registradoras, relógios centenários, relógios de ponto e até um mimeógrafo e quem sabe o que é um mimeógrafo precisa se vacinar em cuidado aqui você encontra também variedades de animais em exposição e até um aquário andando pelos corredores nos deparamos com revistas em quadrinhos antigas peças de arte, maquetes, entre outros os funcionários são bem simpáticos e sempre dispostos a te ajudar a entender os itens expostos e aí, me conta nos comentários o que achou e aí, me conta nos comentários espero que essa música de fundo aqui não atrapalhe cara, acabei de sair do Museu das Curiosidades é um museu que tem muitos equipamentos eletrônicos antigos tem animais empalhados, réplicas de animais tem a parte de um aquário também eu acabei pegando só a primeira parte e não filmei tudo por um motivo muito simples é para vocês virem aqui trazer seus filhos para conhecer se eu filmar tudo, perde a graça aqui na saída tem essa vilinha aqui uma vilinha cenográfica super legal eu gostei bastante, espero que vocês também estejam gostando este parque é uma das grandes reservas ambientais aqui do estado de São Paulo, não só da cidade ele também serve como bacia de acumulação de água para que não haja enchentes na marginal Tietê mas Vinicius, a marginal Tietê ainda enche pois é, imagina se eu não tivesse todo esse espaço aqui para lagar primeiro lembrando que São Paulo foi construída entre rios se você pegar um mapa antigo da cidade de São Paulo, é só rio a 23 de maio era rio marginal do Tietê, você sabe o que é rio eu não vou lembrar de todos agora mas a quantidade de locais por onde a gente anda que antigamente era rio foi 25 de março ladeira Porto-Geral o que é Porto-Geral? porque ali embaixo, onde é a 23 de março era rio inclusive navegável aqui no parque é em torno de 9 km de trilhas hoje nós conseguimos fazer mais ou menos 4.500 metros mas ainda tem mais para fazer e eu acho que vocês já perceberam que esse local é muito bom para caminhar para poder praticar atividades físicas como ciclismo e corrida e a ciclovia que corta o parque é gigantesca e ela sai do parque e vai longe aqui pega aqui a lateral da rodovia Ayrton Senna e vai bem longe inclusive tem grupos de pedal que no final de semana vem para cá por essa ciclovia aqui também rolam vários eventos esportivos quem é aí do time das corridas já deve ter vindo até aqui participar de algum evento e se participou, conta aqui nos comentários quais foram e o local também conta com uma infraestrutura muito boa aqui há campos de futebol quadras poliesportivas quiosques com churrasqueiros mas tem que chegar cedo playground, aluguel de bicicleta que eu já falei pedalinhos e também uma pequena praça de alimentação ali próximo dos pedalinhos então é isso pessoal eu acho que eu consegui mostrar uma boa parte do parque aqui para vocês como eu disse, vai ter uma parte 2 disso se vocês tiverem alguma sugestão do que gostariam de ver no próximo vídeo pode colocar aqui nos comentários agradeço demais vocês terem ficado comigo nesse vídeo até o final não se esqueçam de curtir o vídeo vejo vocês na próxima e fui! e aí